Sem meias palavras O homicídio aconteceu dentro de uma mercearia aqui no bairro Cabugá, em São Caetano. A vítima foi identificada como sendo Alexandro Manuel da Silva, de 42 anos. Ele foi assassinado a tiros. Nesse momento eu converso com o cabo Maurício, que foi que o seu policiamento recebeu informações. Recebemos informações que a vítima tinha acabado de receber dois disparos de 12 no local e seguimos para o local. A vítima estava bebendo com amigos? Estava bebendo com amigos e foi alvejado. Aqui também no local eu converso com o senhor Dissa, que é o irmão do Alexandro. Como é que o senhor recebeu informações da morte do seu irmão? Estava jogando bola e só fiz a ligação. Terminado de matar seu irmão agora mesmo. Saí de lá e corri diretamente para aqui. O seu irmão estava bebendo aqui? Estava de certo, estava de chegada, né? Aí só aconteciam essas coisas. Ele trabalhava de quê? Machante. Açogueiro. Nesse momento eu converso com o comissário Nilson, que realizou o levantamento cadavérico juntamente com toda a sua equipe. Comissário, inicialmente a polícia acredita em uma execução. As características são de uma execução. A gente não pode afirmar 100%, porque tudo ainda é muito primário. A gente vai ter que fazer o levantamento, o delegado vai ter que fazer as investigações, a equipe vai ter que colher mais informações. Mas pela forma que foi feito, que foi praticado o homicídio, tudo leva a crer que foi uma execução. Até porque não levaram nada dele, não falaram nada, não roubaram nada. Então tudo leva a crer que foi realmente uma execução. E qual o local do corpo dele? Foi aqui na parte do estômago, né? Pegou na parte do estômago dele. Então foi uma área muito vulnerável. Então foi um tiro fatal, até pelo calibre da espingarda que foi deflagrado, né? O que chama a atenção é uma perfuração de tiro na altura da parede. É, a gente vai ter que ouvir as pessoas que estavam aqui presentes no bar. Não acredita-se que haviam de quatro a cinco pessoas bebendo, né? Além do próprio dono do estabelecimento. Por quê? Há essa perfuração na parede que foi um tiro que erraram. Essas duas pessoas que vinham nessa motocicleta talvez já o estivessem seguindo, né? E quando ele entrou aqui aproveitaram para executá-lo. Muito bem, André, você então está aí. Mais um crime de morte registrado aqui em São Caetano. Fato que aconteceu no bairro Cabugá. A vítima, Alexandro Manuel da Silva, de 42 anos. Com a imagem de Josias Souza, Jota Lima, para o programa Sem Meias Palavras. Sem Meias Palavras.